Olá, meus alunos! Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos continuar fazendo a bateria de exercícios que a gente fez na última aula. Aqui eu dei para vocês um exercício de relação entre secante e tangente. Para a gente lembrar daquela fórmula PC² é igual PA vezes PB, onde PC é o segmento tangente à circunferência. Nesse caso aí é o próprio X, por isso que eu fiz X² igual PA vezes PB. Tem que tomar muito cuidado, não é 6 vezes 18, é 6 vezes 6 mais 18, que é 24. Por isso apareceu essa equação aqui. 6 vezes 24 é 144, ou seja, o nosso X é 12. De novo, a gente tem uma secante e uma tangente. Nossa tangente ao quadrado é igual a 5, que é essa parte aqui, vezes 5 mais X mais X, que é todo esse segmento aqui. Então, 10 ao quadrado é 100. Aqui a gente vai fazer a nossa propriedade distributiva. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Passo 25 negativo. 100 menos 25, 75. 75 dividido por 10, 7,5. Com isso, a gente acaba todas as nossas relações aí, tanto de corda, como de secante, como de tangente. Então, de relações métricas na circunferência, a gente conseguiu acabar com o tópico. Desejo a todos bons estudos. Não deixem acumular matéria. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Não deixem acumular matéria. 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 A CIDADE NO BRASIL